A Comissão Técnica do Internacional acabou recebendo uma péssima notícia neste começo de ano sobre o zagueiro Gabriel Mercado. O Clube do Povo possui dois zagueiros veteranos em seu plantel, e apesar do grande retorno técnico entregue pelos dois, já havia uma preocupação em relação à condição física deles para o decorrer da temporada, o que influenciou em suas renovações. Depois de um final de temporada afastado para se recuperar de lesão, Gabriel Mercado acaba começando o ano da mesma forma, no departamento médico. O jogador estava sentindo um desconforto na panturrilha esquerda, que era tratado somente como isso. No entanto, de acordo com informações da emissora Band do Rio Grande do Sul, a situação é mais séria. O jogador teve uma lesão muscular constatada e agora precisará ficar cerca de duas semanas fora em recuperação. Com isso o zagueiro se torna uma baixa confirmada na estreia do Clube do Povo no Campeonato Gaúcho que acontece contra o Juventude. No final de semana do dia 21 de janeiro, deixando um espaço a ser preenchido no local. Mercado compôs, junto de Vitão, a zaga ideal de Mano Menezes durante a temporada passada. Com ótimos resultados proporcionados pela combinação entre a experiência do argentino e a juventude do brasileiro. Agora porém, outro atleta terá que tomar o lugar do lesionado e alguns atletas estão visando essa vaga no time titular, até de outras posições. Com a baixa de Gabriel Mercado, a vaga pode ficar com Rodrigo Moledo, que de certa forma, seguiria o padrão de jogo do argentino. No entanto, novidades ainda poderiam acontecer. Isso porque Mário Fernandes treinou na posição na última semana, podendo ser uma alternativa interessante já que mesmo como lateral, possui grande polivalência em campo.